Com o objetivo de aumentar a arrecadação, o governo federal deve intensificar a fiscalização sobre as lojas online, que usam brechas para enviar mercadorias internacionais como se fossem pessoas físicas, e assim escapar da tributação. Isso significa que os consumidores pagarão preços mais altos pelos produtos que passarão a ser taxados. Atualmente existe uma isenção de US$ 50 para remessas entre duas pessoas físicas sem fins comerciais, o que não é o caso das lojas online. O Direto ao Ponto conversou com dois especialistas para entender quais são as mudanças e como isso pode afetar o mercado interno e os consumidores. Eu sou Karina Raiffe, sejam bem-vindos! Patrícia Palermo, que é economista-chefe da Fê Comércio RS, explica os principais pontos. Essas discussões a respeito de tributação de importações sempre acabam envolvendo discussões mais apaixonadas. E muitas vezes essas discussões elas partem de desinformação. Então é importante a gente nivelar aqui o conhecimento para a gente depois tomar partido de um lado ou outro. Primeiro ponto, é importante a gente ter claro que no Brasil toda e qualquer relação comercial que se estabeleça entre duas pessoas jurídicas ou uma pessoa jurídica e uma pessoa física no caso de uma importação sempre vai incorrer no pagamento de tributo. Se essa transação for de até 500 dólares, existe um regime de tributação simplificada com um imposto único correspondente a 60% do valor da compra. Se essa venda for entre 500 e 3 mil dólares, além dessa tributação, também existe a incidência de ICMS e de uma taxa de despacho a aduaneiro. Se for superior a 3 mil dólares, se considera que é uma negociação feita entre pessoas jurídicas e portanto existe a incidência de todos os tributos que são envolvidos num processo de importação. O que a gente tem como válido até hoje, até que se mude a legislação, é uma regra criada lá na década de 80 que instituiu a isenção para as encomendas de até 50 dólares, desde que tanto o remetente quanto o destinatário fossem pessoas físicas, isto é, que não envolvesse aí uma relação com finalidade comercial. Esse movimento do governo federal é uma tentativa tanto de aumentar a arrecadação como de acompanhar uma mudança de comportamento do consumidor na avaliação do economista, professor da PUC-RS e analista colaborador da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, Gustavo Moraes. Nos últimos anos, a forma de comercialização, sobretudo as vendas online, e a maneira pela qual o consumidor está se comportando, vem se modificando. E aí a tributação não acompanhou esta novidade, não acompanhou esses novos tempos que se aceleraram, claro, durante o período pandêmico, e a medida de tributação vem tentar corrigir ou vem tentar ir atrás daquilo que é uma nova forma, daquilo que é uma nova tendência de comercialização. Então, é parte do princípio de que, primeiro, há um esforço de arrecadação do governo federal, segundo, há um esforço de tentar atualizar a forma como se tributa a economia. Se antes as vendas eram concentradas ou predominantes naquilo que era o comércio físico, elas passam a ter uma grande importância naquilo que é agora o comércio online. Então, ao meu ver, a primeira preocupação do governo é um esforço arrecadatório e, depois, em segundo plano, também um esforço de atualização das formas de tributação diante de um novo cenário econômico, diante de novos hábitos econômicos, de novas relações comerciais. Para a Patrícia, os instrumentos legais e a fiscalização servem para proteger a concorrência e garantir que ela ocorra de forma leal. Quando várias partes pertencem ao mesmo mercado e, portanto, são concorrentes entre si, elas precisam necessariamente serem submetidas a regras que garantam as mesmas condições de competitividade. Porque, senão, você vai forçar uma das partes a estar numa situação de concorrência desleal e sofrer as consequências desta concorrência desleal. No Brasil, existem instrumentos legais, hoje, na nossa legislação, que, associados a um bom processo de fiscalização, poderiam fazer com que a defesa dessa questão concorrencial fosse executada. Mas, para isso, teria que se pôr em prática, efetivamente, uma fiscalização muito mais acirrada para tentar se conseguir identificar ali fraudes e proteger o varejo nacional, que cumpre as suas regras e que está submetido a uma tributação bastante pesada, que faz com que os seus produtos, ao pagar os tributos devidos, fiquem efetivamente mais caros e, portanto, percam competitividade ser submetidos a uma concorrência que não cumpre com as mesmas regras. Então, nesse ponto aqui, há de se convir que, sempre que, dentro de um mesmo mercado, partícipes diferentes estiverem submetidos a regras diferentes, você, necessariamente, antes do jogo começar, você já dá uma vantagem para uma dessas partes. E é bom lembrar que o varejo que está aqui dentro do Brasil é o varejo que nos atende cotidianamente e que gera emprego e renda para as pessoas que estão aqui no Brasil. E precisa e merece todo o respeito possível no que se refere a condições de competitividade. Diante da tendência de encarecimento dos produtos internacionais, a taxação das compras pela internet deve favorecer o comércio nacional, segundo os dois economistas. Para duas partes concorrerem em pé de igualdade, elas têm que estar submetidas às mesmas regras. Então, se uma das partes tem algum favorecimento por não incidência de tributos que passam a incidir, automaticamente você dá algum ganho de competitividade para outra parte que já pagava o tributo. Então, se um concorrente internacional se aproveitava de alguma situação em que ele não pagava tributos e ele passa a pagar, obviamente ele perde aí competitividade. E isso acaba ajudando o varejo local a ganhar mais espaço junto ao consumidor brasileiro. A tributação de produtos online, principalmente produtos importados, ela sempre beneficia o comércio interno. Nós vamos criar uma barreira, como se nós criássemos uma barreira, nós encarecêssemos aquilo que é o produto importado. E, sem dúvida nenhuma, isso cria, é claro, uma possibilidade de comparação com os produtos nacionais ou os produtos comercializados dentro da economia brasileira. E aí, sim, nós temos, então, favorecimento ao produto nacional em comparação ao produto internacional pelo preço. Moraes observa também que as marcas internacionais podem criar alternativas para lidar com a possível demandada de clientes. Mas também a gente não descarta a hipótese dos importadores, enfim, dos sites online, encontrarem uma maneira de beneficiar o consumidor nacional, o consumidor brasileiro. E a gente sabe que muitos desses sites têm uma predominância de consumidores brasileiros, têm uma grande frequência de consumidores brasileiros. O consumidor brasileiro, com o seu hábito de parcelar compras, ele acaba comprando também produtos de alto valor agregado, que acabam sendo importantes lá no final do exercício, no final do total de vendas para muitos desses sites. Então, também não descartaria uma estratégia de descontos, uma estratégia de facilitação em relação aos importadores, aos sites online, no que diz respeito ao consumidor brasileiro. O economista analisa também os impactos negativos ao consumidor direto. É importante colocar que, embora o pequeno comércio possa se beneficiar, o consumidor, ao ser taxado, ao ter uma taxação na sua opção de compra, ele acaba sendo prejudicado. Ainda que se atualizem as formas de tributação, talvez a intensidade com a qual o imposto é colocado, ou até com a, vamos dizer assim, com a medida repentina, com a surpresa de colocar essa taxa, o consumidor pode sair prejudicado nas suas escolhas. No final das contas, taxar produtos significa que o consumidor terá a menor liberdade para poder escolher. Então, eu eventualmente sou um consumidor que tem a propensão de consumir produtos importados, agora, diante da taxa, eu vejo essa minha opção reduzida. Sou, entre aspas, forçado a comprar um produto nacional. Muitas vezes, quem sabe, de menor qualidade. Mas sim, o comércio local, o pequeno comércio, ele acaba sendo beneficiado e nós vamos ver uma tendência também desse pequeno comércio aproveitar essa chance também num momento de pressão de preços, num momento de dificuldades no que diz respeito à margem de lucros, também para fazer o seu próprio reajuste de preços localmente. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outros podcasts no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu streaming favorito. Esse episódio teve produção e apresentação de Karina Raif, edição de Aleph Alencar. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Amém.